Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve, mais um sábado que estamos juntos. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. E sempre pensamos, claro, na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. E olha, os pés e tornozelos merecem uma atenção especial. É crucial entender como cuidá-los para evitar lesões e desconfortos. Inclusive, gente, existem modelos de calçados ideais para esse cuidado no dia a dia e também na prática de atividades físicas. Para nos orientar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje no Vida Mais Leve é o médico ortopedista especialista em pés e tornozelos, doutor Renan Prigol. Doutor Renan, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, tudo bem? Um prazer recebê-lo novamente para tratar desse assunto que é muito importante, que serve de alerta para os nossos telespectadores no cuidado, no dia a dia, com os nossos pés e tornozelos, não é, doutor? Que é a sua especialidade. Com certeza, é algo muito importante que muitas vezes a gente deixa de lado até. E para a gente começar, doutor, a gente quer saber quais tipos mais comuns de lesões que acontecem no tornozelo e quais as principais causas. Então, nós temos três tipos de lesões que ocorrem mais no pé e tornozelo. As principais, é claro, né? Então, tem os entorces, as fraturas e as tendinites. Os entorces é quando a gente gera um estiramento nos ligamentos, as fraturas, onde ocorre a quebra do osso, e também as tendinites, que ocorrem no músculo, no tendão, por processos de sobrecarga ou excesso de movimento repetitivo. Então, doutor, o que chega no seu consultório, geralmente, acontece dessa forma. O principal são os entorces, né? Os entorces, tanto eles vão causar lesões ligamentares, também eles podem, o mesmo quadro torcional pode gerar uma fratura, também ela pode gerar, iniciar um processo de tendinopatia também, que é o processo inflamatório do tendão, né? Então, é o que mais frequente a gente vê no consultório. Existem outras patologias do pé e tornozelo, né? O aluxval, o conhecido joanete, e também outras lesões também a mais que essa, mas essas são as principais. O joanete é danadinho, hein? Isso é uma coisa que incomoda muito, muito, muito as mulheres. Verdade. E aí, a gente vai falar sobre calçados ideais, doutor. Eu vi que o doutor deu uma olhadinha quando chegou aqui no meu escarpão. Eu falei, com certeza o doutor vai dizer assim, ai, ai, Bibiane, você está usando escarpão de novo. Mas é só aqui no programa, tá, doutor? Com certeza. Porque o doutor vai trazer dicas para a gente hoje aqui dos calçados que são ideais para o dia a dia, para a prática de atividades físicas. E falando em atividades físicas, doutor, como ela impacta na nossa saúde dos tornozelos ao longo do tempo, a longo prazo. E quais exercícios são recomendados para fortalecê-los e para prevenir lesões? O mais importante é você fazer atividade física porque ele ajuda a promover o quê? O fortalecimento dos tendões e músculos ao redor do tornozelo. Assim, ele gera mais estabilidade e daí ajuda a prevenir lesões. Os exercícios mais comuns são aquele exercício da panturrilha, que a maioria do pessoal faz na academia, em cima do step, onde fica com a ponta dos pés. Ou pode até fazer em casa mesmo, num degrau de escada, pode fazer o mesmo movimento. São atividades que você pode fazer no teu dia a dia em casa ou numa academia. E enquanto melhor for o teu fortalecimento muscular, melhor vai ser a qualidade da tua articulação e menos dores. Que interessante, doutor. Então, assim, quanto maior a prática de atividades físicas, mais fortalecimento. Correto. Enquanto o nosso corpo, ele precisa de movimento. Então, a gente tem que ter uma boa mobilidade articular. Então, alongar, fazer o pilates. E também a gente depende de massa muscular. O fortalecimento, que é o que a gente ganha na academia, no exercício de força, que a gente consegue ganhar massa muscular. Muito bacana, doutor. E pra gente falar agora sobre o verão, né? Os pés e tornozelos. Muitas pessoas sofrem com o dito inchaço, doutor. O que seria isso? Por que disso? E quais os cuidados específicos que a gente deve ter nesse sentido? Então, na época de verão, é muito comum a gente reter líquidos. Retendo líquido, a gente acaba inchando mais. Principalmente tornozelo, que é uma porção distal do nosso corpo, onde você vai estar também mais visível. Essa retenção hídrica, pra você tentar amenizar ela, é bom manter uma boa hidratação, sempre ter um calçado confortável, e evitar períodos longos em pé. E sempre que possível, você tentar elevar os membros inferiores, elevar as pernas, né? Que isso ajuda a melhorar o retorno venoso, e consequentemente, menos inchaço. Doutor, e quando esse inchaço, ele fica em excesso, e deve ser motivo, então, de procurar um médico? Sempre quando esse inchaço for persistente, acompanhado também com dor, vermelhidão, ou um calor local, ou com uma limitação de mobilidade do tornozelo, isso já é algo que te indica procurar um médico, tá? Ele vai te indicar que você tem um problema ou inflamatório, que é algo ortopédico, você vai procurar o ortopedista, ou de origem circulatória, que daí é com cirurgião vascular. Doutor, e quais as dicas pra quem trabalha oito horas sentado, ou então em pé? Quais são as dicas de exercícios, de alongamentos, que podem nos ajudar a ter mais qualidade de vida, ter qualidade também na circulação do sangue, pra que não aconteça os inchaços, por exemplo? Importante, então, pra quem trabalha muitas horas sentado, é levantar e se movimentar. A movimentação, a mobilidade, já ajuda a reativar a circulação, ajudando a reduzir inchaços e dores, além de fazer um bom alongamento. O mesmo vale, pra quem fica muitas horas em pé, na mesma posição, também o movimento vai ajudar a melhorar a circulação, além do alongamento. E pra quem fica muito tempo de pé, se tiver um tempinho livre, como a gente falou anteriormente, elevar as pernas, né? Ter um espaço onde ele consiga deitar e elevar as pernas, que as pernas fiquem acima do nível do coração. E assim ajuda a melhorar o retorno venoso e ocorre menos inchaços. Quantas informações importantes hoje aqui no programa, não é mesmo? Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já com o médico ortopedista Renan Prigol. Continue com a gente. E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado e o nosso entrevistado é o médico ortopedista especialista em pé e tornozelo, doutor Renan Prigol. Doutor Renan, dando sequência ao nosso bate-papo aqui, muito interessante no primeiro bloco. Agora a gente vai falar sobre os calçados, né? O uso de alguns tipos de calçados, ele pode afetar a saúde dos nossos pés. Quais modelos são recomendados para o nosso dia a dia e os modelos que nós devemos evitar? Isso. Para o dia a dia, sempre a gente tem que buscar o quê? Um calçado que tenha um bom apoio do arco do pé, aquela voltinha que a gente tem no pé, né? que ele tenha uma boa estabilidade, o solado seja confortável, tenha um bom amortecimento e a gente tem espaço para os dedos. Os calçados que a gente deve evitar são calçados. O salto muito alto, o bico fino e o solado... O doutor estava falando, chegou, deu uma olhadinha assim, já estava falando no primeiro bloco, escarpando, né, Bibiane? Eu falei, mas é só para apresentar o programa, para ficar bonita para vocês aí, né? Em momentos assim... Esporádicos. Esporádicos não tem problema, então, doutor. Isso, momentos esporádicos não tem. É só ir a um evento, vai a uma formatura, vai a um casamento. Você vai usar por um período curto, não tem problema. Você não vai fazer uma caminhada, ficar muito tempo de pé, eles vão trazer prejuízo para os seus pés. Sim. Ah, períodos, digamos, curtos, não vai te trazer prejuízo nenhum. Você pode utilizar. O excesso é o que vai te fazer mal. Então, assim, o salto, quando é muito alto, você vai jogar muito a força do teu corpo na ponta do pé. Solados muito finos, o solado do calçado muito fino e muito duro. Ah, as rasteirinhas. As rasteirinhas, sapatilhas. Normalmente, no verão, a gente usa muito, né, rasteirinhas. As sapatilhas também, então, o solado fino também é prejudicial. Também é prejudicial, porque ele não tem um bom amortecimento, não gera conforto para o teu pé. Então, isso também faz diferença. O chinelinho, não vou dizer a marca, né, mas aquele chinelinho que todo mundo adora, chega em casa e coloca ele, aquele lá. Me fala. Pode utilizar no dia a dia. Pode utilizar. Vai usar em casa, períodos que você não vai ter que caminhar muito ou ficar muito tempo de pé. Para isso, que ele não exige muito amortecimento, pode ser utilizado. Já no momento que você precisa caminhar mais, ficar um período maior em pé, daí já não. Daí o ideal é já usar um tênis, usar um calçado que tenha um solado melhor para um melhor amortecimento e maior conforto do teu pé. Isso no dia a dia, doutor? No dia a dia. Tá, mas e para a prática de atividades físicas, né, quais características um bom tênis, um bom calçado deve ter? A gente segue quase a mesma linha, né, então você tem que ter aquele apoio do arco do pé, a gente tem que ter uma boa aderência, que o tipo do solado, de acordo com o tipo do esporte, necessita uma boa aderência ao solo. O solado tem que dar uma boa estabilidade para o teu pé e para o teu tornozelo, além também dele ter uma boa ventilação. Como na atividade física nosso pé sua mais, ele necessita também ventilar, ele tem que respirar e não tem que evitar o acúmulo de suor no interior. Que interessante, doutor. Então, e para cada modalidade teria um tênis específico, vamos dizer assim? Isso, tem os tênis. Uma corrida, enfim. Até mesmo para praticar o mesmo esporte. uma pessoa que faz aquela corridinha do fim do dia. Sim. Tem aquele lá que já faz aquelas atividades já um pouquinho mais longas. Fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros. Já tem os esportistas que já fazem maratona, 42 quilômetros. Então, para cada tipo também de corrida, existe um tipo de solado e de tênis. Como também para outras atividades físicas. Para praticar um basquete, um tipo de tênis, vôlei, outro tipo. O futebol é outro tipo de calçado e assim por diante. O importante também para quem usa isso profissionalmente, faz isso profissionalmente, também buscar um profissional para orientar nesse sentido. Porque a longo prazo isso pode ter efeitos nocivos. Isso. No calçado, para cada tipo de esporte é muito importante. Então, se você não utilizar o calçado correto, você aumenta o seu risco de lesões. até para as pessoas muitas vezes do dia a dia, o leigo, não só esportistas, iniciam alguma atividade física sem o uso do calçado adequado. E muitas vezes chega até o consultório já com uma lesão mais avançada, justamente por o uso inadequado para aquele esporte específico. Nossa, doutora, então, as dicas são interessantíssimas para você aí de casa, cuidado no dia a dia, a especialidade então do doutor Renan Prigol e no consultório, doutor, o pessoal chega lá meio desesperado de vez em quando, ah, é porque meu joelho está fazendo creque, meu doutor, noceiro, enfim. Tem muitas pessoas que chegam no consultório com aquelas queixas, se repetem as queixas, doutor? Sempre tem, né? E com o passar do tempo, nosso corpo vai modificando também, né? Sim. Então, as mudanças no corpo com o passar do tempo, digamos, as dores, muitas articulares, hoje em dia, a prática de atividade física também não é tão frequente, né? Em uma faixa etária da população, outra já se encontra mais frequente, então isso daí faz diferença nas queixas diárias, na faixa etária de cada paciente, então isso modifica bastante. Doutor, e agora quais são as dicas para manter uma boa saúde esquelética ao longo da vida? Aquela dica de ouro, doutor. Então, assim, o mais importante é você manter uma dieta rica em cálcio, vitamina D, que é importante para a musculatura e para os ossos, você manter um bom fortalecimento muscular, fazendo atividades físicas, tanto atividades aeróbicas e também a musculação, além de um tipo de alongamento, por exemplo, pilates. E também sempre ter uma boa postura, utilizar um calçado adequado para o dia a dia e também para as atividades físicas, tendo isso, você já evita um monte de problemas ortopédicos e tem uma qualidade de vida melhor. Excelente! Doutor, os nossos telespectadores podem me encontrar, tem alguma rede social que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho com dicas? Isso, podem acompanhar Renan Prigol, podem me procurar nas redes sociais e também atendimento ali na Orto Trauma, ali na Pedro Ramires. Maravilha! Muito obrigada, doutor Renan, sempre trazendo orientações para os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez no programa. Eu que agradeço. E obrigada a você que esteve conosco hoje no Vida Mais Leve. Muito legal o nosso assunto de hoje, né? Dicas importantes para a nossa saúde, bem-estar. A gente sempre pensa nisso, né? Você, telespectador, telespectadora. Muito obrigada. Nos siga no Instagram, arroba Vida Mais Leve TV, arroba Bibiane Kischel. Curta, compartilhe os nossos conteúdos, portal selinalta.com.br. E a gente sempre encerra o programa dizendo Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu espero você! Vida Mais Leve